Olha só, o Planetário da Cidade da Criança é imprudente, retomou as atividades depois de nove meses em reforma, agora as escolas já podem agendar as visitas. Rubens Nakato tá por lá e ao vivo, conversa com a gente. O que mudou por aí, Nakato? Boa tarde. Boa tarde pra você, Casa Grande, boa tarde a todos. Olha, foi reformado o equipamento de projeção aqui do Planetário da Cidade da Criança, que já tá reaberto, né, como você disse, também toda a cúpula, também pra facilitar e melhorar a visualização durante as sessões, que duram aí cerca de 45 minutos. Lembrando que é preciso ter um mínimo de 30 pessoas pra dar início à sessão. Vamos falar um pouquinho mais sobre o atendimento a partir de agora? Tô aqui com a Beth, coordenadora de marketing da Cidade da Criança. Beth, como é que funciona, então, o atendimento? Boa tarde. Boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos aí de casa. Bem, Rubens, sempre aos domingos nós temos a sessão que começa às 15 horas. O ideal é que a pessoa chegue 15 minutos antes. A recomendação é que traga a blusa de frio, porque a temperatura aqui chega a 16 graus, viu? Então, tem esse atendimento durante os domingos e tal. Tem algum custo também dessas sessões? Não. Aos domingos é de graça. Mas durante a semana, as entidades, as escolas que queiram fazer o agendamento, é só entrar em contato através do nosso e-mail, que é agendamento.com.br. O valor durante a semana para essas entidades, escolas, é de apenas 10 reais. E a pessoa ainda pode acompanhar o nosso museu e viver uma experiência diferente aí, científica. Tá certo, Beth. Obrigado pela sua participação. Viram só, né? Mais essa atração, então, aqui na Cidade da Criança. Tá todo mundo convidado pra participar. Só reforçando, então, o contato aí pro agendamento, que é o agendamento arroba cidade da criancaprudente.com.br ou também pelo telefone o 3902-9333. Bem bacana, viu, Casa Grande? Final de semana por aqui, a Cidade da Criança sempre tá bastante cheia de gente aí, monte de atrativo, culinária bacana. O pessoal tá convidado. Volto com você. Exatamente isso. É muito legal. Ficou devendo mostrar pra gente o lado de dentro. A Nakata tentou fazer essa forcinha pra mostrar pra gente, mas, infelizmente, o sinal ali, por ser uma área muito alta, né? A gente fez a transmissão pela internet, a gente não conseguiu mostrar como é que ficou do lado de dentro. Mas fica aí o gostinho pra você ir lá e acompanhar de perto. Valeu, Nakata. Obrigado pela participação. Uma boa tarde pra você.